Meu marido gostava de viver maquiando. Eu acho que as pessoas vão gostar de viver também, aí ele... Aí foi assim, no começo era tipo, meio que brincadeira, né? Mas não foi tão brincadeira assim, porque eu era muito focada, sabe? Eu acordava todo dia, ia fazer maquiagem, sete horas da manhã... Eu sou muito focada na minha marca. Tem essa parte da paixão, que é muito importante você gostar do que você faz, porque tudo que você gosta, você se aprimora e você se torna bom naquilo que você faz. Eu não sei todo mundo, mas pra mim foi muito assim. Eu misturava muito produto. Eu gosto de base e corretivo, misturado. Eu sempre gostei de misturar muitos produtos. Eu já testava, né, pra algumas marcas. Antes de ter a minha marca, elas mandavam bases pra eu testar, pra provar a formulação, corretivo, iluminador, máscara de cílios. Então, cheguei até ser garoto de propaganda de várias marcas, produtos específicos também. E conforme você vai criando, você vai tomando gosto, vai começando a entender mais de formulação. Como eu cheguei a fazer faculdade de estética e cosmetologia, eu já gostava dessa parte de cosmetologia, de entender um pouquinho mais de forma. Então, porque a gente começou com os pincéis um pouquinho antes. Aí, quando foi pra essa parte de formulação, eu comecei a ver que eu gostava muito. Foram muitos dias trabalhados, sem ver em um real. Eu queria me maquiar e gravar. E aí, meu marido trabalhava, e ele que deu ideia. Ele falava assim, Ah, amor, eu edito, eu tenho um tempo livre, e aí eu consegui editar pra você. E aí, foi quando eu comecei o canal. Eu fazia a maquiagem, e ele editava. Porque aí, eu comecei a editar e fazer os vídeos. A gente tem que investir muito ainda. Eu comecei a ter receita depois de, mais ou menos, dois anos de canal. Então, demorou um pouco. Mas a primeira vez que eu fiz um trabalho, foi um pouco antes de ter receita com um canal do YouTube. Que foi com uma marca que ela nasceu no Canadá. Ela se chama Farsali. E ele me contratou um vídeo no Instagram, pagando, tipo, 40 dólares, eu acho que na época. E eu falei, meu Deus, tá recebendo 40 dólares pra fazer um vídeo. Foi muito legal. E aí, eu me dediquei super pra esse vídeo. E aí, ele fechou o pacote comigo, mensal. E aí, eu ganhava, eu acho que 120 dólares por três vídeos. Foi assim que eu vi. Tipo, dá pra ganhar dinheiro. E aí, eu comecei a focar ainda mais. E eu acho que também, uma coisa que me estimulou muito, que eu comecei a ajudar as pessoas. Muitas meninas que mandavam mensagens, elas tinham melasmas. E elas acabavam sofrendo muito com isso. Então, eu senti que eu podia ajudar de alguma forma as pessoas. Foi aí que eu comecei a me assumir, pra mostrar pra elas que elas também são maravilhosas. Então, eu acho que foi uma forma de meio que ajuda. Elas me ajudaram e eu ajudei elas também. Ainda não consegui fazer esse pezinho de meia todo mal. O que que acontece? Eu sempre fui muito ousada. Eu sempre investi na minha marca. Porque a maioria das influências, elas chegam no mercado e fazem parceria. Acontece muito. A maioria são buy ou alguma coisa junto com outra marca. Então, é muito normal isso. E quando a gente começou, eu e meu marido, a gente quis pegar o dinheirinho que a gente tinha e colocar pra render no meio da maquiagem. Então, a gente sempre investiu em produtos. A gente começou com pincel. Então, a gente sempre acabava investindo de volta. Os haters, realmente, são pessoas que estão ali só pra diminuir. Mas tem umas pessoas que estão ali pra fazer você crescer de alguma forma. Eu acho que eu gostava muito de maquiagem. Eu sempre gostei por conta das minhas sardinhas. Quando eu era nova, eu sofri um pouquinho de bullying por conta dela. Quando eu comecei o canal, eu já começava com base no rosto. E eu não gostava de aparecer a sarda, sabe? Eu tinha muita vergonha. Porque quando eu era nova, eu sofri bullying. As pessoas falavam que meu rosto estava sujo, que eu não limpava meu rosto direito. Aí eu achava que era uma coisa feia, sabe? E eu não conseguia ver como uma coisa bonita. E como lá em casa quase ninguém tinha, eu meio que levei isso pela minha vida até os meus 22 anos como algo que não fosse bonito. O meu marido, ele gostava das sardinhas por conta da mãe dele que tinha sarda. E ele falava, poxa, você não precisa se esconder. Meu marido sempre falava isso, mas é aquela coisa. A pessoa fala, a gente não acredita. A gente tem que ter o nosso processo de aceitação. Então, foi uma das coisas que me motivou muito. Foram as pessoas falando pro meu canal, assim, que era legal. Que era bonito. Foi eu me maquiando e vendo que também dava pra ficar legal, assim, muita base. E tinha que passar por aqui pra gente estar onde a gente estava, pra gente aprender, pra gente evoluir. Então, eu sou grata. Já me fez mal, mas depois eu consegui entender as coisas. Por que das coisas. Preciso de coisas que me fazem crescer. E senão a gente estagna também. Então, eu consigo separar, assim, e trazer pra minha vida. Porque isso me faz crescer. Bem no começo, me fez muito mal. Porque eu sofri um hate muito forte por causa de uma briga que eu tive. Fiquei muito mal. Porque eu falava, gente, mas por que eu tô sofrendo tanto hate? E quando eu comecei a analisar os comentários de crítica construtiva, né? Comecei a analisar e falar assim, mas como eu posso melhorar? O que eu posso trazer pra minha vida aí? O que eu posso crescer? Porque eu tenho espaço pra crescer. Eu não tô pronta ainda pra tudo. E essa pessoa tá ali vendo uma... Do ponto de vista dela, algo que você possa melhorar. E por que não acatar? Eu era muito impulsiva quando eu era nova, né? Eu fui uma criança muito nervosa. Eu tenho quatro irmãs. Aí eu jogava lancheira nas minhas irmãs. Então, meu pai, ele sempre me moldou muito desde pequena. Porque ele falava assim, você pode falar tudo. Mas tem forma de falar. Pra você não magoar a pessoa. Você pode falar. Você não precisa magoar. Você não precisa destruir alguém. Pra você conseguir expor aquilo que você tem pra falar. Foi aí que eu abri a cabeça. Eu amadureci muito nesse processo. Eu acho que teve algumas coisas que eu passei. Que eu, tipo, com certeza não faria de novo. Mas foi importante pra aprender. Tudo começou por conta da maquiagem. Quando a gente começou a marca. A gente tinha um leque de 10 tonalidades de base. Mais ou menos. E a gente foi bem questionada no começo. Pedindo mais tonalidades. Então, quando eu vi as críticas. Eu, com certeza, acolhi a maioria delas. A gente conseguiu trazer o dobro. Mais que o dobro. A gente tem 24 tonalidades. Então, a gente conseguiu aumentar o nosso leque. Não é o suficiente ainda. Eu acho que dá pra aumentar. Você sempre tem espaço pra crescer e pra melhorar. Então, a gente tá ainda no crescimento. O Brasil é um país, assim, que tem muita diversidade. Então, é importante mesmo. Eu sou casada. Eu tenho um filho. E na minha primeira gravidez. Eu acho que o momento mais emocionante foi quando ele nasceu. Assim, porque eu tive uma tensão muito grande no meu parto. Eu fiquei muito tempo anestesiada. E aí, eu olhei pro meu marido. Eu falei, eu vou, com certeza, ter depressão pós-parto. Eu falei pra ele. No começo, né, depois que eu tive o Davi, eu acabei sofrendo, tipo, não uma depressão, mas uma baixa de hormônios muito forte. Então, eu fiquei muito mal. Eu chorava muito. Eu fiquei muito fragilizada no começo. Muito fragilizada. E aí, às vezes, eu vejo mães se cobrando. Porque a gente não quer mostrar a fragilidade nossa. A gente tem essa defesa. Por mais que você tenha pessoas pra te ajudar, é importante você entender que tudo bem você não estar bem também. Tudo bem você se sentir frágil. E hoje em dia eu sempre falo, falo, gente, não existe uma super mulher. Não existe você dar conta de tudo. E mesmo você tendo pessoas que estão do seu lado, porque meu marido super fazia a parte dele. Ele tava lá comigo sempre. Mas é uma coisa que só você vai saber o que você passa. Você tava com um bebezinho na barriga e, de repente, tem uma queda de hormônio. Então, ninguém tá preparada pra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu sou uma mulher mais forte. E aí, as pessoas esquecem de falar isso pras mulheres. E aí, a gente acha que é só com a gente. Nossa, mas a gente olha no Instagram. Eu sigo várias mães. Aí, eu olhava no Instagram e falava, mas ela tá maravilhosa. Ela teve parto normal. E aí, a gente começa a se comparar. Não é isso. É o seu momento, a sua experiência, o seu corpo. Então, não se cobre, não se exija de uma coisa que não vai te fazer bem, sabe? Antes, eu só sonhava. Ah, a maternidade vai ser incrível. Realmente é incrível. Mas, hoje, eu sei das dificuldades. E o quanto eu tenho que trabalhar a minha cabeça pra estar preparada pra esse segundo filho. Porque parece que, quando você tá grávida do primeiro filho, você só acha que vai ser incrível. Mas, quando você tem, você fala assim, nossa, veio tudo maravilhoso, mas tem um combo ali. Porque tem a pressão, tem a ansiedade, tem aquilo que você fala assim, Meu Deus, é outro ser que depende de mim. É outra pessoa que eu não posso fazer uma coisa que magoa e que fere. Então, a gente começa a se questionar muito. A gente se transforma mesmo nesse ponto. E aí, quando eu tive o Davi, que, tipo, eles fizeram a cesárea, eu olhei pro rostinho dele. Parece que foi como um remédio. Tipo, aquele negócio que eu tava sentindo acabou na mesma hora. Sumiu aquele sentimento. Então, foi muito intenso. A gravidez, eu acho que o momento mais emocionante foi o momento que a gente descobriu o sexo, né? Porque, engraçado, o meu marido, ele gosta. Ele fala assim, que foi a melhor coisa na infância dele ter um irmão próximo. Ele ficou muito feliz. Então, isso pra mim me deixou muito feliz. Porque eu fiquei um pouco com essa cobrança. Porque todo mundo ficava assim, ai, podia ser uma menina. E a gente se cobra, né? Ele falou assim, eu não me cobro de jeito nenhum. Eu queria. Eu tô muito feliz. O que vier é maravilhoso. Então, foi muito bom isso pra mim. Porque eu sentia que eu ia ter uma cobrança maior do que realmente era.